Bom gente, agora tudo vai ficar mais sério. É que ele não... É gente, porque toda criança tem o direito de ser feliz. Foi uma criança o papai parou Sorrindo lhe estendeu a mão Me dá licença, meu senhor Desculpe, eu tô de pé no chão A minha roupa tá rasgada Nem o cabelo tem que ir Que eu dormi nessa calçada E com o sol eu acordei Queria ser como o seu filho Correr, brincar e jogar bola Ter uma mãe pra me acordar E ter um pai pra me levar na escola Meus pais não sei por onde andam A minha casa é essa esquina Meus irmãos são as estrelas Minha vida me ensina Só soube dizer que estou a esperança Mas não sei do que Sem ninguém me vê como criança Você eu vivo aqui Sem carinho e proteção Só soube dizer que estou a esperança Só quero trocá-lo Pra comprar um pão Meus pais não sei por onde andam A minha casa é essa esquina Meus irmãos são as estrelas Meus irmãos são as estrelas A minha casa é essa esquina Vá pro seu trabalho Vá pro seu trabalho Só quero trocá-lo Pra comprar um pão Só soube dizer que estou a esperança Mas não sei do que Sem ninguém me vê como criança Eu estou aqui Sem carinho e proteção Vá pro seu trabalho Vá pro seu trabalho Só quero trocá-lo Pra comprar um pão Vá pro seu trabalho Só quero trocá-lo Pra comprar um pão Sem ninguém me vê Só quero trocá-lo Vá pro seu trabalho Só quero trocá-lo